Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal Iva Jardim Hoje eu estou trazendo para vocês uma salada de salpicão com frango desfiado Facil de fazer, num instante está pronto Agradeço muito quem está assistindo os meus vídeos E quem está chegando agora, deixe seu joinha, compartilhe, inscreva-se no canal e assiste os vídeos Tem muito vídeo bacana no meu canal, pessoal Vamos começar a fazer essa salada? Para começar a fazer aqui o nosso salpicão, eu vou precisar de 500 gramas de frango desfiado Aqui tem duas cenouras grandes raladas, vou precisar de maionese, de um creme de leite de 200 gramas Vou usar merquim, vou usar batata palha Aqui eu vou precisar também, os meus temperos, mas é a gosto, pessoal Aqui eu tenho alecrim, pimentão, cheiro verde, salsinha e cebolinha Isso aqui é gengibre E esse aqui é manjerona, manjericão Vou precisar de alho, uma cebola grande, cebola roxa E aqui eu tenho uma maçã, eu coloquei limão aqui para ela não escurecer Vou precisar também de azeitona, pimenta do reino Aqui é um tempero, aqui é um tempero de caldo de legumes Aqui é ervilha com milho verde, pimenta do reino, colorau, aqui é sal, azeite E é isso, pessoal Vou mostrando para vocês ali o passo a passo Vou refogar aqui o nosso frango agora E depois eu mostro como que eu faço a salada Vamos iniciar, então aqui, fio de azeite A cebola roxa Pimentão Dois dentes de alho Gengibre O caldo de legumes Uma colher de colorau E o sal Agora eu vou colocar a cenoura Vou dar um susto na cenoura aqui Vai ter uma murchada boa aqui Então agora eu vou colocar 500 gramas de peito de frango desfiado O cheirinho aqui está maravilhoso, viu Com colheres cheias de maionese Coloquei manjericão e alecrim, né Acho que não consegui gravar Estava passando o caminhão de gás Mervilha e milho Azeitonas Pimenta do reino Agora eu vou colocar o creme de leite Vou desligar aqui, né O creme de leite É para ficar macio Se você não tiver creme de leite Você pode colocar requeijão também Fica muito bom E a salada fica Bem macia, né Agora eu vou colocar As maçãs A maçã picadinha, né E aqui é o cheiro verde Salsinha e cebolinha Toda vez que eu uso frango Eu faço alguma coisa com frango Eu gosto de usar salsinha Quando eu faço carne vermelha Aí eu uso coentro Agora é só montar nosso prato aqui Já provei aqui, pessoal Uma delícia Muito bom, viu Quando você tiver um peito de frango aí Sobrando Faça esse salpicão E usa o que você tem em casa Tempero que você tem em casa E eu sempre deixo Nos todos os meus vídeos A descrição É a composição de tudo Que eu... Todos os ingredientes Vou colocar um pouquinho De merquem É uma pimenta Quando eu fui pro Chile Eu trouxe Isso aqui é uma delícia, pessoal E um pouco de batata palha aqui Depois do restante Eu vou colocar lá no recipiente Vou misturar aqui devagar Envolvendo aqui, né Agora vamos montar nosso prato, né Agora vamos colocar a batata palha Aqui por cima, né Pegar com a mão mesmo A mão tá limpa A batata palha Eu tinha umas 120 gramas Era um pacotinho De 100 gramas E mais um pouco Colocar um pouco De queijo parmesão Por cima E tá pronto A nossa Salada de salpicão De frango esfiado Olha que maravilha Que é o nosso salpicão Com frango desfiado, pessoal Agora eu vou servir Pra ver o sabor Dessa maravilha aqui Se você quiser levar no micro-ondas Por uns 5 minutos Pra derreter aqui O queijo parmesão Também é válido Mas eu prefiro dessa maneira mesmo Olha que delícia Olha que delícia Pessoal Olha que delícia, pessoal Fica bem sequinho Fica maravilhoso Vamos saborear Essa delícia Muito bom Sabor do gengibre Da maçã Que delícia Uma delícia Uma delícia, pessoal Agradeço muito Você que ficou com a gente Até o final do vídeo Um beijo Tchau 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 Tchau